Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massa Fera! Eu já tô com medo, porque a última entrevista que você fez comigo deu o que falar, né? Tô com medinho, eu converso. Mas posso falar que o medinho é melhor. É mais gostoso, né? Isso, Giovana! Vamos lá! 15 curiosidades de Giovana. Como dorme? Sem nada. Sem nada? Olha, a Bruna agradece. Quero adotar mais? Quero. Entre parênteses, a tua filha é a coisa mais linda, doida, doida, eu passo mal, vai ter uns lentecinhos amarrados. Meu Deus, não, era uma coisa, eu tô louca pra dar tempo de eu ir buscar na escola agora. Quando a gente se torna mãe, a gente quer participar de todos os momentos, né? Ela é paidosa. Muito paidosa. Não gosta de sair de casa sem o lenço, acredita? Jura? Tem conta, quer ter mais filhos e gerado por você? Eu pretendo também ter um biológico, pelo menos, não por ser biológico, mas pra saber qual é a sensação de gerar um ser, sabe? Eu tô perguntando só por curiosidade, porque eu, Matheus, morro de vontade de ter filho e as pessoas me perguntam, você quer ter biológico ou adotar? Eu quero adotar. Não, o amor é igual e eu acho, eu tenho até, às vezes eu fico até com um pouco de medo do meu próximo filho, porque eu... Pra eu conseguir amar igual. Mas sabe, todas as mães têm um pouco essa preocupação. Eu conversei com algumas mães, até a minha mãe mesmo, elas têm essa preocupação. Meu Deus, quando vier o segundo, como é que eu vou fazer pra amar tanto o igual ou como o meu filho, sabe? Eu fico muito preocupada com isso, assim, como vai ser o próximo? Será que eu vou conseguir amar tanto quanto eu amo? Mas dizem que dá tudo certo, amor é igual. Eu espero que seja assim. Girl crush. Winnie Hanno. Inclusive eu fiz uma... uma campanha da Swarovski Mundial com ela. E eu fiquei apaixonada por ela. Ela é uma coisa linda, estonteante, uma simpatia. E a gente ficou bem amiga. E se eu fosse ficar com uma mulher, seria ela. Não nem pense nem de esquecer esse vídeo. O Burger Joint, ó, ele e os amigos. Vocês estão de prova, galera. Antes de eu me tornar vegetariana, eu amava o Burger Joint que a gente comia em Nova York. E aí eu me tornei vegetariana e Bruno trouxe o bendito Burger Joint pro Brasil. E aí, como é que faz? Fico passando vontade. Fico com uma batata frita. É, batata frita, maravilhoso. Eu tiro a carne com queijo, tá ótimo, milkshake... Ai, que delícia, gente, eu tenho uma batata frita aí, pelo amor de Deus. É ciumenta? Sou bastante. Com marido, amigos, família, cachorros, bem ciumenta. Já temos tapas no Bruno? Já, já temos tapas. Que cor preferida? Eu acho que depende muito do momento, né? Eu acho que agora eu tô num momento azul. Azulzinho claro, assim. É, bem assim. Você gostou? Isolda, você tá falando... Nossa, estamos chegando pra Isolda! Estamos lindos, né? Essa estampa é da Riachuelo, nova, gente, da Isolda. Uma viagem a gente quer fazer. Ai, eu tenho muita vontade de ir pra Austrália, Grécia, Japão... Ai, gente, tantas! Eu quero conhecer o mundo. Já, Japão, deve ser uma viagem tão interessante, né? Quem ainda não assistiu o canal do Matheus Nossa Fera, vocês vão ter, tipo, uma bomba a cada semana, tá? Vocês vão amar, assinem, dê like, joinha... Bolsa do momento. E eu ando meio andando sem bolsa, porque é tanta mochila da filha E aí mala com roupa, eu ando colocando o celular... Bolsa, sem bolsa. Mala de filha. Mala de filha e mochila de colégio. Giovanna, como você perdeu o PV? Ai, eu me lembro até hoje, gente. Foi com o André Sanches... Aquela final, velho! Ele vai cantar, lógico. Eu gostei dele, assim, muitos anos da minha vida no colégio. Acho que eu tinha o quê? Uns 13 anos? 13 anos. E eu fiquei, tipo, 3 anos gostando dele até que dei o meu primeiro beijo nele numa festinha. Dessa de adolescente. Meu primeiro beijo foi o meu primeiro namoradinho de nova Fabiana. Era mulher? Era, óbvio. Você é gay? Ah, mentira. Eu tive duas namoradas. É mesmo? Me conta isso. Eu gostava? Gostava. Você se descobriu depois. Você entendeu? E eu... Giovanna, eu tenho um vídeo aqui, desculpa, já vai mexer no outro vídeo. Vem a Fernanda Souza aqui, que eu explico tudo. Mas assim, não é que a criança nasce gay. Exato. Falar um vídeo só que até você conhecer, você não entende muito bem. Então eu vou te dar um exemplo por cima. Gente, não se ofenda ao algum gay que não conheça minha cara. Só pra lhe entender mais ou menos. Sabe, às vezes, uma comida que você gosta, mas aí você prova um chocolate? Fala, eu gosto mais de chocolate. É. Aí você fala, pra que eu vou comer o outro? Porque no primeiro momento você acha que aquilo é normal. Ela pode que a gente entenda pelo lado positivo. Exato. Porque no primeiro momento você vê aquilo, acha que aquilo é normal, e vai pra sua parte. E aí acho que deve começar um sentimentozinho, mas não é bem isso que eu estava esperando. Começa a ficar animado. Mas você gosta de vez em quando? Não. Você gosta de mulher de vez em quando? Não, nunca. Não experimentei. Quem mais gosta do Bruno? Ai, gente, são tantas coisas que eu amo nele, mas eu acho que a generosidade dele é o que mais me impressiona, o que mais me conquistou no início do nosso relacionamento. Ele tá sempre tentando ajudar os outros, tentando dar uma direção pros amigos, sabe? Eu acho que isso é muito legal nele. Tua cidade preferida? Eu amo Rio de Janeiro, acho que foi uma cidade que me acolheu muito. Eu tô morando aqui há 10 anos, moro aqui há 10 anos. O que mais você é que você tá? São Paulo, São Paulistana. Cantora, cantora preferida? Eu ando escutando muito Rico Dalassan e Lineker, que representam muito bem os negros, gays, e a música, assim, é de arrepiar. A gente fica mordido, não fica... Última pergunta e última compra. Você foi no supermercado ontem? Você comprou uma alfa? Não vou no supermercado, odeio ir ao supermercado. Eu amo. Eu odeio com todas as minhas forças. Você pode pedir o quê? Não vou ao supermercado. Ah, eu comprei um suquinho de uva pra Titi, pode ser isso? Pode. Hoje, antes de ir pra natação, ela pediu um suquinho, que ela viu. Pede tudo. Pede tudo. Ai, vamos só pro suco. Ai, vamos lá, fruta, chocolate. Falou, galera. Beijo, gente. Adorei. Tchau, tchau.